Igreja do Senhor, começando aqui mais um vídeo, graças a Deus, eu espero que você esteja bem e se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa bandeira é Ele que vai à nossa frente, lutando por nós, guerreando em favor da nossa casa e se Deus é conosco, igreja, nós somos maioria gente, no vídeo de hoje nós vamos ter rotina do lar vamos organizar a casa, preciso aspirar os quartos, tirar o pó, arrumar banheiro, fazer almoço, cuidar das meninas tem muita coisa para fazer, o que não falta é coisa para fazer na vida da dona de casa mas isso é bom, sabe por que gente, eu tive um pastor, o pastor Abinésio, foi o meu primeiro pastor e ele falava assim, que quem trabalha, não dá trabalho para ninguém eu posso ouvir um glória, glória gente, estou muito feliz com tudo que está acontecendo eu estou gravando esse vídeo, esse vlog, na segunda-feira, então ele vai para o ar na terça mas ontem, que foi domingo, nós tivemos a nossa live gente, como está sendo especial já estamos na terceira live devocional e para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, o que é essa live? o domingo é o primeiro dia da semana então nós combinamos, né, de consagrar esse primeiro dia da semana ao Senhor então no domingo a gente faz uma live devocional onde a gente fala da palavra, onde a gente faz uma oração a gente consagra realmente as nossas vidas, a nossa casa ao Senhor olha, minha gente, já começou a serra ô Jesus, que peleja, vamos entrar lá para dentro e aí eu termino o assunto lá com vocês e eu falando de entrar lá para dentro, minha gente como é que eu vou entrar lá para fora? não existe isso, Daniela, me perdoe, minha gente é que na hora de falar assim, eu falo rápido acaba que eu não conjugo corretamente os verbos, amém? Glória então, gente, aí a gente faz essa live que é o momento que a gente tem com o Senhor é o momento de comunhão entre nós, né tem sido muito gostoso se você ainda não participou, participe se Deus quiser permitir, domingo que vem às 9 horas da manhã, nós teremos outro encontro e é uma delícia, é uma delícia é muito gostoso, Deus tem sido muito bom conosco e, gente, agora vamos cuidar, né vamos cuidar, porque não está brincadeira, não eu vou mostrar aqui o quarto das meninas para vocês como que está, o meu quarto também está bagunçado ainda eu não arrumei nada a louça do café ainda está na mesa então, vamos para a peleja porque é a vitória de quem é a igreja a vitória do povo de Deus olha aqui, gente, a bagunça que está, ó ali é roupa para guardar que eu tirei do varal vocês viram que o meu varal está cheio e tem mais roupa ali eu acho que tem gente morando escondida aqui em casa porque não é possível ó, o quarto delas agora vamos ver aqui o meu quarto deixa eu acender a luz gente, o moço ligou o motor mas não tem nada não porque agora é a hora da limpeza eu sempre coloco uma musiquinha aí quando está tocando a musiquinha ele está acerrando lá o negócio dele Glória aqui, gente, tudo bagunçado peguei minha bolsa para mexer nela no negócio acabei deixando em cima da cama gente, essa bolsa eu comprei para viajar quando eu fui para a Sergipe eu gosto tanto dela cabe tanta tranqueira aqui dentro tranqueira não, porque eu não tenho tranqueira minhas coisinhas meus apetrechos tudo aqui dentro gosto demais dela aí eu fui para o culto com ela ontem Glória agora vamos deixar de conversa eu estou conversadeira demais hoje e vamos cuidar, né gente porque o Alan saiu para arrumar a bicicleta dele que furou o pneu ontem daqui a pouco ele chega por aí eu ainda estou com a cara para cima pode ficar com a cara para cima, igreja? não pode tem que vigiar agora olha a sala, igreja como é que está olha a situação da manta do sofá que está rastiquérrimo, Manu foi tu, Manu, que fez isso, Manu Petra foi lá em cima agora levar uma roupa suja que estava aqui embaixo e agora eu vou arrumar aqui a loucinha do café e força na peruca, igreja I used to think the world of you but somewhere down the line we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by still I'm holding on to I know that it's time for me to let you go I know that it's time for us to part though it breaks my heart baby it's time for me to face the truth and say it out loud I don't know you anymore 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 like I used to do before anymore Vamos lá. 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 Olha aqui embaixo. Vamos lá. 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 Vamos lá.